A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mostrar bem o vestido curtinho né Opa, apareceu Vai ser o bico da canoa Essa loja é grande, a gente anda, anda Não termina mais a loja Mais duas pequenas O brilho está automático, ele ajusta certinho Deixa eu ver essa carúscula